Fala, nação Tricolor! Fala, seus tricolindos e tricolindas! Como é que vocês estão? Eu acho que depois desse vídeo vocês vão ficar um pouco ainda melhores. Bom, galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Mugni. Mugni revelou que teve já uma conversa com o Grupo City para falar sobre renovação. Eu quero saber de você. Você quer que Mugni renove com o Bahia e fique para ano que vem? Deixando os comentários aí. Outra coisa também, ontem foi um dia muito importante, um dia de reunião, mais uma reunião no Conselho Deliberativo do Bahia sobre a SAF, onde o Conselho deu o seu parecer, parecer positivo. A gente já aguardava já esse posicionamento do Conselho. E além desse parecer, eu vou trazer também para vocês aqui uma frase e uma declaração bem forte do presidente do Conselho Deliberativo, Leonardo Martinez, sobre as mídias, sobre o preconceito das mídias com o Nordeste do Brasil, inclusive o nosso Bahia, obviamente. E também eu vou falar sobre o jogador do Bahia que já está saindo, que já está acertando contra o clube. Valeu? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo sempre de assuntos relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar sempre sabendo de assuntos relevantes do nosso esquadrão. E eu peço a vocês, como sempre, se você chegou até aqui, deixe seu like no vídeo, assiste esse vídeo até o final e comente sobre o que você achou dos temas abordados aqui. Qual o tema que você mais gostou? O que é que você acha? Deixe sua opinião aí, tá bom? Se inscreva no canal também e ative as notificações. Bom, galera, vou começar esse vídeo falando sobre o mercado da bola. Jogador do Bahia, que está saindo do clube, já se despediu nas suas redes sociais, inclusive, eu estou falando de Emerson Santos. Emerson, jogador que não chegou a ser titular, mas quando entrou em campo, deixou até uma boa impressão nessa Série B. E aí, Matheus Maciel, ele cobre lá o time do Sul, ele colocou o seguinte, Juventude em caminho à contratação do meio campista Emerson Santos, de 30 anos. Jogador conquistou acesso para a Série A com o Bahia. Jogador acumula passagem por clubes como Botafogo, São Paulo, Grêmio, Curitiba. E agora, Bahia também. Então, tá aí a informação. Emerson Santos não é mais jogador do Bahia, certo? Já se despediu nas suas redes sociais. Inclusive, quem tem o Instagram dele, já vai ver logo que ele se despediu. Se eu não me engano, eu também coloquei lá no meu Twitter a nota de saída dele do Bahia. Outro jogador que está em negociação com o nosso tricolor é Mugni. Mugni, que a gente já fez um vídeo aqui no canal, tem vídeo aqui falando sobre ele. Ele revela aqui uma conversa que ele teve com o pessoal do Grupo City. Tá aí, a matéria lá no GE. Mugni revela a conversa antes de jogo do acesso do Bahia e diz que o Grupo City quer renovar o contrato. Vínculo se encerra em dezembro e gatilhos de renovação não foram ativados. Meia deseja ficar, mas conta que negociação não tem avançado. Os gatilhos que eles se referem aqui é o número de jogos que Mugni deveria ter batido. Uma porcentagem de número de jogos, se eu não me engano, 75% dos números de jogos do Bahia. Se ele atingisse esse percentual, ele teria sua renovação automática, certo? E aí ele conversando com o pessoal do Globo Esporte, ele revelou essas tratativas com o pessoal do Grupo City. E aí ele diz o seguinte, a conversa foi antes do último jogo, mas formal. Sinceramente, já estava na tentativa e todo mundo falando que a renovação ia ser certa. Mas a conversa formal foi antes do jogo. Tanto eles como eu que dê a minha resposta que quero ficar, contou Lucas Mugni em entrevista. E eu separei outra parte aqui também, que Mugni falou que eu acho interessante. A negociação segue e Mugni conta que ainda há questões a serem acertadas. Ele lembrou com carinho da história construída no Cetevaristo de Macedo e agradeceu clube, torcidas e funcionários. E aí ele fala que fiquei do lado, meu empresário continuou a negociação. Ainda não coincidimos em algumas questões, partes aí do vínculo. Então, travou um pouco por isso. Mas assim, além do que possa acontecer, se eu ficar, serei muito feliz. E se eu não ficar, também serei feliz. Quanto ao Bahia, sou muito grato. Só tenho palavra de gratidão ao Bahia. Fui muito feliz e, por isso, quero continuar. Tudo que aconteceu comigo, como fui tratado, diretoria, torcida, staff do clube, funcionários, só tenho que falar obrigado, sinceramente. E aí tem o restante da entrevista aqui. Quem quiser assistir, leia a entrevista, pode vir aqui no GE. Toda entrevista está aqui. Inclusive, ele fala de assédios que ele teve de outros clubes do Eixo para poder sair do Bahia. Tá bom, galera? Bom, bora falar agora sobre SAF. Ontem foi um dia muito importante, mais um dia importante nessa negociação entre o Bahia e o Grupo City. O que falta agora, simplesmente, é a aprovação dos sócios, que será dia 3 de dezembro. E aí eu já lembro para vocês que amanhã, quarta-feira, dia 23 às 19 horas, teremos uma entrevista com esse rapaz que vai aparecer agora aí na tela para vocês. Leonardo Martinez, presidente do Conselho Deliberativo. Ele estará aqui no nosso canal do YouTube. A gente vai entrevistá-lo e vamos bombardear ele de perguntas. Todas as dúvidas que vocês tiverem sobre SAF, a hora de tirar é essa. Valeu? Bora ouvir o que ele falou sobre o parecer positivo do Conselho Deliberativo sobre a SAF. E depois tem uma outra parte onde ele fala sobre a imprensa. Muito importante que vocês assistam. Informal, né? Porque, tendo em vista a resolução CD02 de 2022, que foi aprovada na última reunião formal desta Casa, foi fixado o prazo para apresentação de destaques e sugestões aos pareceres da Comissão Provisória de Estudos da SAF e da Comissão Jurídica acerca da proposta do investidor City Football Group. E até o dia 17, que foi a data limite, não recebemos nenhum destaque ou sugestão de alteração dos referidos pareceres. Diante disto, declaro aprovado por unanimidade os pareceres das comissões provisórias da SAF e jurídica, ambas do Conselho Deliberativo, restando as mesmas convertidas em parecer do Conselho Deliberativo a ser encaminhado para a Assembleia Geral Extraordinária do dia 3 de dezembro do dia de 2022. Então, em resumo, o Conselho Deliberativo, na data de hoje, recomenda a aprovação da proposta enviada para o Esporte Clube Bahia pelo City Football Group. Esse parecer será incluído na área restrita do sócio, será encaminhado para a Assembleia Geral de Sócios, que será objeto de deliberação dos sócios no dia 3 para dizer se aprovam ou não. Finalizada essa parte formal, eu gostaria aqui de, em poucas palavras, agradecer primeiro aos 100 conselheiros do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia, porque eu entendo que nós fomos, honramos o nome e a história do Esporte Clube Bahia em sermos vanguardistas de uma operação tão complexa, tão nova em nosso país. Muitos clubes deixaram para discutir o tema SAF a partir da chegada de uma proposta de SAF. Então, isso terminou, como nós podemos ver nos últimos meses ou dias, termina que isso gera uma ansiedade natural no torcedor, que termina pressionando os poderes do clube, e isso muitas vezes pode gerar uma apresentação. Bom, galera, está bom. Essa parte sobre o parecer do Conselho Deliberativo, acho que já está o suficiente, é o que eu queria que vocês vissem de primeira. que se alguém quiser assistir o restante total da entrevista, é só ir lá no canal da TV Bahia, está tudo lá, certo? E aí vocês assistem. Então, em suma, o Conselho Deliberativo dá o parecer positivo para a SAF do Bahia, certo? Então, resumindo, é isso. Agora é com nós, com nós torcedores, nós sócios torcedores. Mas eu quero trazer aqui para vocês uma outra fala que eu achei bem importante do presidente do Conselho, onde ele fala sobre esse preconceito que existe da imprensa e dos clubes contra o Nordeste. Eu achei bem interessante isso aqui que ele vai falar e eu quero trazer para vocês, porque eu acho que isso aqui deve ficar registrado. Fala aí, presidente. Foram eles que negociaram diretamente com o investidor, um investidor que dispensa comentários acerca da sua importância, certo? Que trouxeram para um clube do país do futebol, mas um clube que está localizado no Nordeste do país, área que nós sabemos que injustamente é segregada pela mídia nacional e pelas potências maiores do futebol, mas foi aqui. Um clube do Nordeste, um clube da Bahia, e foi o primeiro campeão brasileiro do nosso país que vai ter a melhor SAF do Brasil. Então, eu quero agradecer à diretoria executiva por ter conduzido tão bem essa negociação, por ter trazido uma proposta e um contrato que não ficou um contrato frio, um contrato distante da realidade, das raízes e da vontade do torcedor do Esporte Clube Bahia. Não diferente disso, por isso, inclusive, que nós, desde o início, acompanhamos os pareceres todos e finalizamos hoje o parecer do Conselho Deliberativo, recomendando a aprovação. Tivemos parecer recomendando a aprovação do Conselho Fiscal, um parecer brilhante, muito bem feito. também manifestando a vanguarda do Esporte Clube Bahia, como disse o secretário Bruno Tito, que será certamente referência para outros clubes que ainda possivelmente vão negociar SAF. E o Conselho Deliberativo também, nesse sentido, traz aí um exemplo positivo de que essa negociação pode, sim, ser uma negociação boa do ponto de vista futebolístico, mas também muito boa do ponto de vista de gestão e de organização. Então, quero agradecer a todos os senhores. Está aí, galera, é o suficiente também. Quem quiser assistir o restante é só ir lá na TV Bahia e assistir. Eu faço das palavras do presidente Leonardo Martinez as minhas também, porque, concordo, 100%. A gente sabe o quanto o Nordeste do Brasil sofre preconceitos, em vários esquisitos, e no futebol também não deixa de ser diferente. Então, finalizo esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixo a opinião de vocês. Concordam? Gostaram? Inscrevam no canal também. E outra, não esqueçam, amanhã, quarta-feira, às 19h, dia 23 do 12, live com esse cara que acabou de falar aí, o presidente do Conselho Deliberativo, Leonardo Martinez. Valeu? Espero vocês. Fui e volto a qualquer momento.